Boa tarde pessoal do canal Consultor Carro, é isso aí gente, estamos aqui na IPCAR, centro automotivo aqui, aqui é funilaria e pintura, uma das melhores que tem aqui em extrema região, em comando aqui é o Silvio, que a gente vai trabalhar junto sabe com quem? Essa figura aqui ó, fala oi Alexandre, oi Alexandre, o Alexandre vai ficar passando pra gente aí os vídeos aí, de todos os carros né Alexandre, preparação e tudo, aqui é a parte então de finalização, preparação e pintura, depois a gente vai dar um pulo no outro galpão, que é a parte pesada, desmontagem, as coisas, tudo, aqui no caso seria montagem e pintura, é verdade, então só mostrar aqui de longe aqui, a gente tem um carro ali, aquele carro ali que está desmontado, ele vai ficar pronto né, a gente não vai filmar aquele projeto, que já é um projeto que já está em andamento, a gente vai começar novos projetos, que o Alexandre vai estar mandando vídeo aí pro canal, direto aí, né parceiro? Com certeza. Vamos conhecer um pouco aqui, vou mostrar um pouco pra vocês aqui da IPCAR aqui, o Silvio tá ali, o Silvio não gosta de aparecer, que ele é metido, entendeu? Mas é isso aí gente, tamo junto. Preparação e pintura, esse carro aqui ó, provavelmente ó, já vai pintar o capu também, ó. O que o canal quer pegar? Quer distinguir do joio do trigo. O Silvio é um funilheiro de ponta aqui com o Alexandre aqui, é top. Então, pegar o que dá pra fazer, o que não dá, os carros, finalização, como que vai ficar desses carros, tá? Muito legal, muito top. Aqui é um Honda New Civic, tá? Top. Aqui já é estufa já, preparando pra fazer, ó. Olha aqui, debaixo aqui, o que nós temos aqui, ó. Tá? New Civic aqui ó, preparando pra pintar, já é um projeto aí que já tá em andamento. E a gente vai tá acompanhando vários projetos aqui. Então, consultor carro aí, entrando em todas as vezes os veículos aí. E aí com a parceria de peso aí, que é a IPCAR aí, que já tá mais de 30 anos aí no mercado aí. E é isso aí gente, abraço a todos, vamos lá no outro galpão. Ó gente, só antes de acabar aqui, o Alexandre falou aqui, eu tô indo pro outro galpão ali, mas ó, esse carro foi geral, Alexandre? Geral. Geral, gente, geral, ó. Geral, ó, paraxoto de ateiro, para-lama, capô. Tava muito riscado esse carro? Tava abatido esse lado aqui, o dedo, e o resto queimado. E o resto queimado de pintura, gente. Segura, pagou esse lado aqui e prepara no meu padrão. Você trabalha com todos os seguradores também, né? Isso aqui é importante esse seguro. Gente, ó, eu compro muito carro, e olha aqui ó, não tem uma ondulação na lata, ó. Perfeito, ó lá. Top, gente. E esse lado aqui tava queimado. Perfeito, ó. Perfeito. É isso que a gente vai trazer pra vocês aí, e o Alexandre vai tá trazendo pra gente aí. A gente tava lá na IPCAR, na parte de finalização, e agora a gente tá entrando aqui no outro galpão deles aqui, que é a parte de funilaria pesada, a parte de desmontagem, essas coisas. E tem alguns carros aqui, depois eu vou ter pra montar pro Silvio, que é bem interessante, bem legal, que é projeto dele. Tem umas coisas que que é dele, tem uma discussão de cliente. Então vamos lá, ó. Aqui são partes que tá desmontando, preparando pra pintura. Lá é pintura e acabamento, uma massa leve. Aqui é funilaria mais pesada. Aqui, ó, protegei a placa também do cliente, ó. Esse carro aqui também, pra desmontar, não sei se vai trocar a porta. A gente vai acompanhando esses projetos aqui, como pode ver, ó, a porta trocada também. Tem uns carrinhos aqui que eu tenho certeza que é projeto dele, tem uns Fusca aqui. Ó, esse aqui tá me cheirando com uma pala, hein. Como vocês podem ver, ó, tem bastante peça aqui de funilaria, laterais, tudo aqui, ó. Uma tampa de uma estrada ali, uma variante. E essa Kombi Corujinha, depois eu vou perguntar pra ele, hein. Acabei de encontrar uma raridade aqui. Vamos ver aqui, hein, gente. Raridade aqui, ó. Uma Kombi Corujinha. Contemos outros projetos aqui também. E é isso aí, ok? Então o Silvio tá entrando no canal e ele tá acompanhando a gente aí. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.